Agora está trabalhando. Os sonais, que nos focos na madura do homem, como os nossos ouvidos, como as nossas forças, o medo nos invade. Mas faz o quê? Temos que trabalhar para trazer o mundo cada dia para casa. O sol continua a se encontrar. Só os tiros parecem iluminar o céu. Policiais, inexistentes. O trabalhador começa a se ganhar com a trégua da guerra, que não é pirata. Para então não perder a fonte de cidadania que traz, que faz para eliminar a sua família. Mas a trégua aconteceu ao mesmo momento. E ficou, ficou. E quando a língua se preocupou com a humildade, as dores de cada um, e fica, porque canta de um lado, e canta sem parar, sem parar até fora. O sol vai embora. E o trabalhador é uma amiga do tempo, mas outra trégua para poder chegar em casa. Então ele corre. Ele corre para abrir os acitados. Ele corre para salvar a própria carne. Depois ele chega em casa. Ele topa. Sua parede furada. Seus filhos estados e saqueados. Sua mulher morre com a cabeça arrebentada. Ele põe. Sobre a mesa suspeita. Seus filhos. Ele põe. Seus filhos e as escuras. Ele junta as suas forças. E dê a morte dos céus como se ele fosse um pai. Não. Nada mais ele podia ser. Nada mais ele podia ser. Nada mais ele podia ser. Que ele ia chamar os assassinos. O Senhor, mas... Que? Então, após as luzes... Shhhh... Cala a boca, galera... Veja em dois dias em cima...